Olá, nesta série de vídeos gostaria de compartilhar com vocês um resultado de uma pesquisa e estudos que eu fiz ao longo dos últimos anos. É sobre a ciência do sucesso. A gente ouve muito sobre isso e a primeira afirmação que eu gostaria de passar para vocês é que não existe uma fórmula para o sucesso. Você não vai ficar rico de uma hora para a outra. Você não vai ficar famoso de uma hora para a outra. O que eu vou te passar aqui são princípios que, aplicados, lhe ajudarão a disciplinar a sua mentalidade e a fazer com que você alcance seus objetivos e realize os seus sonhos. Duas coisas importantes para nós começarmos, eu gostaria de deixar claro e gostaria que você anotasse e sempre lembrasse disso. A primeira é que, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho já basta. Você tem que ter um objetivo. Você tem que saber aonde você quer chegar. E a segunda é que propósito, que sentido tem a sua vida? Ou que propósito, que sentido você quer dar a sua vida? Não adianta. Se você não tem objetivo e nem propósito, nada, nada te vale a pena. Não vai fazer diferença nenhuma. Por quê? Porque onde você está já é o suficiente para você e você não sonha, você não tem a intenção de progredir, evoluir e alcançar qualquer tipo de sonho. Eu gostaria de citar aqui para vocês três tipos de personalidades. que são muito populares e que as pessoas, ou na verdade conseguem, a gente pode dizer que elas se caracterizam em uma dessas três. Eu gostaria que você encontrasse a sua mentalidade. A primeira é o conformista. O conformista, ele se acomoda, ele não reage, ele aceita passivamente tudo que é imposto à vida dele. O que ele faz é dar desculpas, ou sociais, emocionais e até físicas, para não progredir na vida. Ele é o rei da desculpa. Então, ele fala que, ah, eu não consigo porque sou magro, porque sou gordo, porque sou branco, porque sou negro, porque a minha família não me ajudou, porque há 35 anos o meu pai faleceu. Então, esse cara é o rei da desculpa. A segunda mentalidade que eu gostaria de passar para vocês é o coitado. Nossa, esse vive reclamando de tudo. Esse não tem escapatória. Se está sol, ele reclama. Se está frio, ele reclama. Se está chovendo, ele reclama. Ele reclama de tudo. E também ele é um marqueteiro de primeira. Mas ele faz o marketing do coitadismo. Ele faz o marketing para que as pessoas sintam pena dele, pelo que ele é, pelo que ele sofreu, pelo que ele passou. E por que ele faz isso? Porque ele ganha com isso. Ele tem ganhos quando as pessoas têm pena dele. Então, enquanto ele estiver usufruindo da mediocridade da vida dele, e que aquilo ali seja suficiente para que ele consiga se subsistir, é o suficiente. Ele vai continuar sendo coitado. E o terceiro tipo de mentalidade que eu gostaria de passar para vocês é o resiliente. Essa pessoa, ela suporta as tensões, as pressões e a adversidade. Mas ele não perde a sua integridade, a sua essência. Ele fica firme. E a outra grande característica de uma mentalidade resiliente é que ele não desiste. Você não pode desistir. Por quê? Porque o sucesso, quem alcança o sucesso, são as pessoas que têm mais resistência mental. São aquelas pessoas que caem e levantam. Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte. Não importa o quanto, quantas vezes você caiu. O que importa é quantas vezes você teve força para se manter de pé, para se levantar. Ele sabe que a humilhação de hoje pode ser a glória de amanhã. Mas que a glória de hoje pode ser a humilhação de amanhã. Logo, a gente sabe que não é tão fácil ser uma pessoa resiliente. Ter foco, propósito e resiliência é algo muito difícil. E a gente vai ver ao longo desses 11 vídeos como desenvolver essa resiliência. Como desenvolver capacidades, competências e adquirir princípios para alcançar todos os nossos sonhos e objetivos. Esse é o final do nosso primeiro vídeo. Espero que aflore um sentimento, uma motivação e um sentimento de mudança na sua vida. Eu quero que juntos possamos alcançar os nossos sonhos e os nossos objetivos. Você que está aí me assistindo, se acha incompetente, incapaz, deixa isso para lá. Estamos todos capazes. Temos uma mente maravilhosa. Vamos juntos encontrarmos os caminhos, os princípios e as competências para sermos protagonistas da nossa própria vida. Espero ter te ajudado. Compartilhe com seus amigos, com seus parentes. Se inscreva em nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.